A Rádio Cacique de Lagoa Vermelha, emissora da Fundação Educativa Nordeste, integrante da Rede Sul de Rádio, comemora no dia 26 de maio, 68 anos de comunicação com a região Nordeste do Estado. Uma programação onde predominam o jornalismo e a prestação de serviço, com espaços para musicais identificados com o seu público ouvinte, proporcionando momentos de entretenimento e lazer, além da formação e informação. A emissora construiu, ao longo de seus 68 anos de existência, uma audiência incontestável no público, resultado da perfeita identidade existente entre a programação e os interessantes e os interesses demonstrados pelos ouvintes. Envolvimento com a comunidade, ligada nas atividades sociais, culturais, esportivas, recreativas e as demais que tenham por finalidade o bem comum. Interatividade com o ouvinte é outra marca relevante nessa relação da comunidade com a emissora. Emissora fiel aos princípios emanados da província dos três capuchinhos do Rio Grande do Sul, a Rádio Cacique é uma voz forte a serviço da evangelização, formação, informação, entretenimento e lazer de milhares de ouvintes da região Nordeste do Estado. A Rádio Cacique é uma voz forte a serviço da região Nordeste do Rio Grande do Sul, a Rádio Cacique é uma voz forte a serviço da região Nordeste do Rio Grande do Sul, Música 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 Abertura